O vídeo a seguir contém imagens fortes, então se você não gosta de ver esse tipo de conteúdo, não veja. E rapaziada e moçada do canal, o Thiago tá todo decoradinho hoje, eu tô todo emmoitalhado. Cara, esse vídeo é muito incrível, ele mostra os raizão, caçador raiz. Eu acho que ele foi gravado no continente africano, né? Não porque as pessoas são negras, mas dá a parecer. Eu tentei buscar as informações no vídeo, o canal é esse aqui, vai lá. O link do vídeo tá aqui na descrição, o vídeo completo, eu peguei só as partes dele. Cara, é muito bacana isso. Então, deixa de história, só apareceu o vídeo aqui. Cara, essas pessoas normais são tradutores, né? Eles moram literalmente num mato, cara. Aí eu disse assim, aprendendo a acender o fogo, meu sonho era aprender a acender o fogo desse jeito. Eu pensei, né? Mas não é fogo não, era o cachiminho da paz. Esse aí, o cara é igual o caiporo, ó. Ave Maria! Aí bateu, a bicha é da boa. Cara, você já pensou o prazer de ir pra um lugar desse, é acompanhar a vida desse pessoal, do jeito que eles caçam? É muito massa. É claro que eles têm um pouco de modernidade dentro dele, né? Você pode ver que eles estão usando roupas de pessoas, né? Usando as ferramentas. Mas isso aí, gente, é a caça de subsistência. Que às vezes a gente fala aqui no Brasil que não daria certo, porque eles não estão usando armas. Eles estão usando armas artesanais, arco e flecha, entendeu? Isso seria uma caça de subsistência. O cara disse, ó, correu, correu! Ele correu, parece ser num riacho, né? Bora ver se pegou alguma coisa. Ah, Maria, a gente tá de caçadouco, né? Ó, é tipo uma codona, ó. A bichinha ainda tá viva, gente, tá bom? Gente, isso é cultural, ó. Não é maldade que eles vão fazer, não. Qual jeito que eles animam e matam a bicha? Por que que não pega só tosse, né? Tem que sentar ali o dente no pescoço da bichinha. Ó, segunda kills, né? A segunda bicha acaba até um veadão grande, cara. Ó, véi! Ah, Maria, com oedo de cachorro também, questão de cachorro. Agora, essa parte é bem interessante. O tanto que isso é cultural, gente. Eu pensei, tá despenando a bicha aí, né? É tipo um lambô, ó. Você pode ver que as peninhas de baixo é um lambô, só que bem maior do que um lambô, né? Deve ser a lambô deles, a codorna deles. E eles estão com fogo ali. E eles colocaram o viado lá dentro do fogo pra sapecar, cara. Esse método, o pai disse que antigamente o pessoal fazia isso, o sapecava quando ia pro mato, né? Antigamente o pessoal caçava no mato e fazia isso. Eu acredito que algumas pessoas ainda hoje façam, né? É bem bacana. Cara, o jeito que ele tira o pescoço do bicho ali, tu percebeu que tem uma técnica, né, cara? Isso é passado. Você pode ver que aí não tem criança, mas em outros momentos tem criança vendo tudo que eles estão fazendo pra aprender. Agora é isso aí. Eu acho uma arrumação muito feia. Ó. Aí fica mais fácil de tirar o curo da carne do bicho. Ó o perninhozinho. Eita, perninhozinho. Nunca comi não, mas deve ser bom demais. Aí eu vi ele comendo ali. Estou comendo? É cru? Não. Eles depois mostram aquele assado e fritado. E aí mostra parte. Eles dançando. Pode ver, ó. Que algumas pessoas estão bem vestidas igual a cultura deles e outras não, né? Estão usando já acessórios. Será que tem algum iPhone ali? É mais ou menos isso. É um vídeo bem interessante. Esse canal é muito interessante. E é uma coisa. Quando eu fui pra Grajaú, eu falei pro Luiz. Luiz, eu queria muito ir numa tribo. Será que eles me permitem eu entrar dentro de uma tribo? Porque lá em Grajaú tem muito índio. Eu queria entrar numa tribo com a autorização do cacique, né? Porque os índios, eles são permitidos eles caçarem. Eu não ia caçar junto com os índios. Eu ia tentar acompanhar os índios fazendo isso. Do modo deles. Tu já pensou, cara? É incrível demais. Mas eu tenho quase certeza que eu vou conseguir fazer isso, né? Eu tô indo pra Grajaú agora de 15, 15 dias, né? E da próxima vez que eu for, vou falar com o Bala. Que o Bala parece que o Bala é parente de um cacique. Não sei se é o avô do Snipe Bala. É a coisa assim. O Bala tem sangue de índio, né? Aí eu vou pedir pra ele pra gente ir lá tudo certinho. Tudo autorizado também por eles. Só pra gente filmar. Cara, mas deve ser uma experiência muito massa. Tem vários canais do YouTube que o pessoal faz isso. Eles saem da cidade, cidade grande, né? Vão pra África pra acompanhar tribos. Que vivem... Essa aí é uma tribozinha Nutella. Ainda tem muitos acessórios que você vê. Bermuda, faca. Tem outras. Cara, que são totalmente rústicos. Os caras fazem tudo da forma que tinha 500 anos atrás. Isso é muito bacana, gente. Aí mostra... Isso não é maldade. Eles só abatem coisas pra comer. Eles não vão lá e pegam 5, 10 bichos no dia pra guardar a carne. Não. Porque primeiro que nem presta. Eles abatem o animal, levam e comem aquele animal. Ah, o animal vai dar 2, 3 dias como um veado desse grandão. Vamos supor, né? Que você vê um tanto de gente aí. Acho que não dá esse tanto de dia, não. Vamos supor. Dura 2 dias. Nesses outros dias eles não caçam. Esses caras são caçadores natos. Eles, como vão pro mato, o que eles vão atrás, eles procuram. Por quê? Porque eles têm experiência. Eles entendem. É isso que eu queria. Eu queria ir com os índios pra gente aprender coisas, entendeu? Ver rastro, ver plantas diferentes. Mas, gente, no caso, os índios aqui do Brasil, eles falam, a maioria, a grande parte, fala bem o português, né? Nesse caso aí, não. Tem que ter um intérprete, né? Pra o tempo todo tá ali a comunicação. O vídeo é um vídeo pequeno, né? Só tem 6 minutos, se eu não me engano. Eu peguei pequenos trechos dele, né? Vai lá no canal, se inscreve, que ele tem mais vídeos desse tipo de conteúdo. E assim, eu encontrei outros que eu vou trazer pra vocês. Cara, que esse conteúdo é muito bacana. Lembrando que não estou mandando você fazer isso, porque no Brasil é proibido, tá bom? E o pessoal que às vezes fala que aqui no Brasil é permitida a caça de subsistência, se você fizesse dessa forma, seria permitido. Eu tô lá com meu arco e flecha, eu tô lá com minha lança e eu sou parado numa blitz. Eu tô com um animal, eu tô com uma paca. O cara vai perguntar, o que é isso? Eu digo, não, eu cacei essa paca. Tu caçou com o quê? Com uma flecha, entendeu? Eu não tenho condição. Ninguém vai te prender por causa disso. Mas o cara tá lá com aquela menininha aqui. Que é isso aí, rapaz? Isso aqui é uma Hudson Strike Edge, né? Isso aqui é uma Flash, uma Flash Pop. É uma Alpha, né? É uma PCP Java ali. É uma custo, né? Linda. É uma M25 Thunder Black 9mm, cara. Olha o tamanho do chubinho. 10 gramas. Olha lá, tinha 250 contas. É mais ou menos isso. O cara vai dizer... E esse bicho aí? Não, moço. É subsistência. Eu não tenho condição, não, de ter carne em casa, não. Ah, não tem condição, mas tem condição de ter esse tanto de acessório. O cara, não. Esta roupa camuflada 3 do D.O. É bacana demais. É isso. Eu tento explicarmos os vídeos pra galera. Ah, Thiago, mas na Amazônia, em alguns lugares, é permitido? É dessa forma, meu amigo. Dessa forma. A única caça com arma que é permitida no Brasil, gente, é o neném caça. É controle de espécie, né? Do javali. Porque o javali é uma espécie que não é do Brasil. E é uma espécie que produz, né? É uma espécie que dá muito prejuízo. Ele come outros animais, ele destrói nascente de rio, ele destrói plantações em questão de dias. Então, transmitem doença. Tudo isso o javali faz. Por isso que hoje tem um controle do javali, mas não é qualquer pessoa que pode fazer, não. Você tem que ter toda a autorização, o CK. Eu descobri que o seu clube que você é filiado tem que ser um clube que permita você ser um caçador. Não sabia disso. O Luiz me avisou, a gente vai se filiar um grupo, um clube lá na Bahia. Que é para a gente ser caque. E nós vamos para a Bahia também, fazer umas caçadinhas de javali. Tudo dentro da lei, beleza? Pois fica o vídeo para a galera. Quem gostou desse conteúdo, dá aquele likezão. Diz, Thiago, gostei muito. Traz vídeos assim, que é bem bacana a gente ver isso. Beijão na bunda, se inscreve no canal, dá aquele like. É nóis! Beijão na bunda, se inscreve no canal, dá aquele likezão, 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 dá aquele likezão